O Bahia apostou na estratégia de se defender bem e aproveitar os espaços. O tricolor passou a maior parte do tempo no campo de defesa, mas teve chance e mais uma vez errou na hora de finalizar. A gente tem finalizado no gol, hoje o goleiro fez, o Rafael fez grandes defesas, há mérito também dele nesse caso. É claro que tem situações que a gente poderia ter finalizado melhor. Um problema que vem se arrastando nos últimos jogos e o detalhe tem feito a diferença contra o time baiano. Um pouco de falta de atenção, era uma situação que a gente está de bola parada, que a gente alertou bastante. E isso que nos deixa muito chateados de ter tomado o gol no tiro de meta do adversário. Henderson Moreira repetiu o esquema contra os zagueiros. O Bahia dificultou a vida do Cruzeiro, o time mineiro só assustava de longe. O Cruzeiro também não criou tantas chances, não sei quantas defesas a gente pode colocar aí do Danilo. Só faltou criar mais. O Tricolor só teve duas chances no primeiro tempo, as duas com Raí. No primeiro tempo nós tivemos duas chances claríssimas ali também, duas intervenções, o Rafael. Para a etapa final, Copete entrou no jogo. Não mudou muito a postura do time na frente e o Cruzeiro passou a ficar mais perto do gol. A gente decidiu colocar mais atacantes, né? Nós colocamos tanto o Torres de um lado como o Copete do outro, para a gente poder forçar mais esse jogo de lado. Só que o estreante participou de um lance que poderia ter mudado a história do jogo. Brock foi expulso depois dessa entrada em Copete. Mas não deu nem tempo de o Tricolor aproveitar. Um minuto depois, a defesa não acompanhou o rebote e Stênio fez o gol da partida. Depois daí, o Bahia pressionou e Rafael Cabral segurou o placar. O Rafael hoje fez um jogo quase perfeito, praticamente perfeito, porque a gente criou situações, chances claras. Ele fez defesas muito difíceis e eles acabaram conquistando esses três pontos. Mas eu acho que a equipe fez por merecer um resultado diferente. Rodalhega ficou no quase. A bola explodiu na trave. Não teve jeito. A derrota empurrou o Bahia para a quarta posição da Série B. O sinal de alerta está ligado. A gente está disputando, está fazendo jogos com qualidade, criando situação. Então, a gente tem muita confiança que daqui a pouco essa bola começa a entrar. E a gente consegue aí uma sequência de triunfos, que é o que faz com que a gente possa nos aproximar do nosso objetivo. Pois é, Marinho, eu queria começar essa com você, porque você já falou que ia comentar sobre o Bahia daqui a pouco. Então, imagino que já vem bronca por aí. Já para deixar para você a deixa. O ataque do Bahia é o principal responsável pela derrota de sábado? Claro que sim. Ô, Raí, Raí Nascimento, jogador entra de cara. A bola está na tua frente. Bate embaixo da bola, cobre o goleiro, o gol do Bahia. Agora, tu dá bico na cara do goleiro. O goleiro sai, está ali para fazer isso. Agora, você não sabe matar um jogo, definir um lance, não? Vai treinar, então. Davó, você não tem intimidade com o gol. Quatro gols, né? Ah, tá. Dois de um, dois de um. É muito pouco. Eu não sei. O torcedor, não vou dizer o torcedor, mas tem alguns torcedores. Não é momento do Hugo Rodadiga, Davó. Eu não troco o Hugo Rodadiga para o Davó, nunca. Bota os caras lá para correr e deixa o colombiano lá, que uma hora ele vai enfiar a bola lá dentro, rapaz. E você mostrou isso. Não tem nem o que ver. Ah, mas o ataque do Bahia fica muito mais veloz com o Davó e o Raí Nascimento. O Raí Nascimento é muito parte tática. O torcedor do Bahia quer ver a bola entrar. E ainda, você deu mole ainda. São as suas mudanças. Você bota o cupete, cupete vai lá, sofre a falta, tem expulsão. Depois tira os laterais. Quem é que vai jogar a bola na área? Quanto você tinha. Porque o Luiz Otávio, quando, nesse esquema dos três zagueiros, e com um homem a menos, virou atacante. Virou centroavante. E não tem ninguém para jogar a bola lá em cima. O goleiro do Cruzeiro fez uma grande partida, fez. Mas chutaram muita bola em cima dele. A bola do rodadinho um pouquinho mais baixa, eu queria ver ele pegar. Não pegava, só que eu tô quase olhando e torcendo. Não é difícil, Bahia. Agora tu tá deixando queimar tua gordurinha. E aí os caras vem chegando, chegando, chegando. Essa é a sua série B, Bahia. Acorde que essa é a sua série B. Se você der mole e não subir nessa, você vai levar um bom tempo pra subir. Pegue seu negócio e suba esse ano, Bahia. Suba esse ano, tá esporte mal, tá todo mundo novo. Porque senão o bicho vai pegar e você vai sofrer muito no futuro. A situação do Bahia, a gente vê os lances assim, é uma coisa assustadora. A falta de recurso, de Davó, de Raí e de muitos outros atletas, não se resolve só eles. Também é o rapaz, que não resolve nada. Não resolve, uma enceradeirazinha, fica, roda pro lado, roda pro outro. Mas não é incisivo nos passes, né? Não tem sido efetivo em pisar na área pra fazer gol. O grande camisa 10 do Bahia é inoperante, na verdade. E aí o que o Marinho tava falando, não adianta você ter um ataque leve, um time leve. Ah, que Raí corre, que Davó é muito leve, todo mundo corre, todo mundo volta pra marcar. E quem bota a bola no fundo do gol? Infelizmente o Rodaiega ainda não tá na sua melhor forma. Mas o que ele tem hoje, pelo menos, jogar 45 minutos, já é melhor do que jogar como ele tá entrado. 40 minutos no segundo tempo. Aí, como o Marinho lembrou bem, tira a lateral, aí você bota a Rodaiega. Ah, Rodaiega não tá bem. Quem cruza a bola na área? Você tem um camisa 9 dentro da área que não recebe bola, né? Você fica o jogo até o final com o Rodaiega e Davó, com dois atacantes, a bola não chega. O Anderson, com um jogador a mais, não abre mão dos três zagueiros. Ele até tenta justificar na coletiva, mas é injustificável. Você, com um jogador a mais, podendo ganhar o jogo, do líder, na casa do líder, você não abre mão de três zagueiros, nem quando você tá com um jogador a mais. Ele preferiu botar o Luiz Otávio de centroavante lá, botar a bola cruzada. E já que vai botar Copete, que é alto, Rodaiega, e o Luiz Otávio, os grandões lá, bota quem cruza na área, pelo menos, meu irmão. Aí você tira os laterais? Exatamente. Aí ele, quando ele falou ali, né? Não, que eu botei pra poder dar mais intensidade, pra que velocidade e sem eficiência. O Bahia hoje é isso. O Bahia é um time que corre muito e que não sabe balançar as redes. E isso aí tá prejudicando e o resultado tá aí, ó. O Bahia cada vez, a distância é cada vez menor pros times fora da zona de classificação. As rodadas vão passando. Aí o Bahia, próxima sequência aí, time da zona de rebaixamento. Tem sido um terror, né? A gente sabe que não tem sido missão fácil pro Bahia ganhar dos times da zona de rebaixamento. Então, o Bahia tem um problemão. Pega o time da zona de rebaixamento, o Bahia pega... Joga dentro de casa, onde não ganha as cinco partidas, contando o jogo contra o Atlético Paranaense. Então, o Bahia tem dificuldade pra fazer gol, pra ganhar em casa. E aí, Enderson, aproveitar a semaninha pra preparar e escolher as peças certas. De repente... É náutico, né, meu irmão? É o náutico. Pelo amor de Deus, é tudo que um time pode querer pra se alimentar. Tudo que o Bahia podia precisar. Com todo o respeito ao náutico Capivari, com todo o respeito, tá aí. É só ganhar o náutico e depois pegar o CSA. A gente falou a mesma coisa contra o Novo Aduro. Não, eu já passei a parte do Novo Aduro, sabe por quê? Porque já foi. Aqueles são pontos praticamente irrecuperáveis. Pode recuperar até lá na frente depois. Mas é náutico. Não tem jeito. Torcedor do Bahia vai pra lá. Sexta-feira vai ser festa. Com certeza, não precisa nem chamar. Viu, Enderson? Pode chamar, pode não chamar. Torcedor do Bahia vai. Agora, esse time tem que corresponder. Não dá pra negociar. Não dá pra não ser o seu prato de feijão. Pega seu prato de feijão e ganha do náutico. De qualquer forma, tem que ganhar do náutico e depois ganhar do CSA. Não tem jeito. É um momento bem propício também pra o Enderson, até pelo jogo sem casa, o peso que tem, do Enderson voltar a mexer no esquema, abrir mão desses três zagueiros. Não quer tirar da vó, não quer tirar a raí, porque ajuda na marcação, que corre muito. Beleza. Tira um zagueiro, bota a rodaiga, volta a jogar com três atacantes. De repente é o que o Bahia precisa pra voltar a vencer dentro de casa. Eu não vou tratar, William, esse momento do Bahia como terrorismo. O Bahia é o único time desses que estão no G4, que está no G4 desde a primeira rodada. São 20 rodadas dentro do G4. Mas, claro, com a chegada do Enderson, o Bahia arrumou um dos principais problemas, que era a cozinha, né? Era ali o sistema defensivo do Bahia. E agora não. Agora ele tem que encontrar um equilíbrio com a parte ofensiva. Que com o Guto, o Bahia marcava mais gols do que com o Enderson. E outra coisa, mais preocupante ainda, que na minha visão, o Bahia está se tornando um time previsível. E isso é perigoso. O Enderson precisa encontrar uma forma diferente de jogar quando ele vê que o adversário tem uma recomposição defensiva muito rápida, como teve a equipe do Cruzeiro. E olha que o Bahia criou bastante no primeiro tempo. O Enderson encontrou essa forma de jogar, reativa, esperando a ação do adversário, e ia ao ataque com qualidade, que é como o Bahia vem fazendo, com velocidade, com explosão, com raiz. Chega na área com 4x5. Teve um contra-ataque nesse jogo mesmo do Cruzeiro, que o Bahia iniciou um contra-ataque com 4x2. E não conseguiu finalizar ali com qualidade. Mas também o Rafael, como bem disse o Edson, fez um jogaço. Salvou ali, evitando em várias oportunidades, o gol do Bahia. Não vou tratar agora como terrorismo. O Bahia perdeu um jogador que vai fazer muita falta, que é o Hildo. O Igor Torres, o Copete, não vai ser esse jogador, não vai ajudar bastante, como o Hildo vinha ajudando. E eu acho que o Bahia precisa, sim, ir em busca de um jogador como o Hildo no mercado. Atacante de beirada, que seja um substituto imediato na saída do Davó, na saída do Raí. O Marco Antônio não vem bem. Então o Enderson precisa encontrar, William, esse equilíbrio entre defesa e ataque. Defendendo, ele está defendendo muito bem. O Bahia só está tomando gol por vacilo, um vacilozinho assim, outro ali. Mas é muito difícil hoje o time entrar na zaga do Bahia. Porque o Enderson montou um ferrolho lá com a linha de cinco atrás. Ele precisa encontrar um equilíbrio da parte defensiva com o ataque e voltar a fazer gol. A questão é que é preocupante. É preocupante. Se não conseguir os dois triunfos aí contra o Náutico e o CSA, aí tu vai dizer assim, agora é terrorismo mesmo. Porque vai sair, velho. Está claro, está claro, a gordura está acabando. Hoje, se o Trombense ganhar o jogo, vai três pontos no Bahia. Não é terrorismo não, Reinaldo. É preocupante, sim. Acordem. Vocês não contrataram ninguém, ninguém. Aqui, ó, de peso para dar esse elenco do Bahia. Essa direção do Bahia é um tal de uma bunda na cadeira, não levanta, não tem ação. Guilherme Belitante, futebol AM, com todo respeito. Não existe. Não é terrorismo não, torcedor. É preocupante. E se não subir esse ano, para o ano vai ser muito pior. O Bahia tem que subir. Contratações do Bahia ridículas. O Bahia tem um arame no bolso. Aí o Clay, está perdendo o Clay. Chay. Não ia contra... Chay, desculpa. Chay. Vamos para o Cruzeiro. Chay. Vamos para o Cruzeiro. Jogador que ajudaria muito. Quem o Bahia contratou? Esse negócio do... Com todo respeito, o rapaz que veio do Fortaleza. Igor Torres. Igor Torres, cale minha boca, diga que você é bom. Porque até agora, nem no Fortaleza eu vi você jogar, nem no Bahia. A direção do Bahia está brincando com o torcedor do Bahia. A direção do Bahia está tratando o torcedor do Bahia. Como ele não merece. Como ele não merece. Vocês não contratam. Vocês não têm banco. Vocês são incompetentes. Não é terror, não é, Reinaldo. É preocupante. Não, e eu reforço, eu endosso o que o Mario está falando pelo seguinte. A gente tem um exemplo muito bom, não especificamente nesse sentido, mas o Náutico no passado. Primeiro turno, espetacular dentro do G4, dentro do G4. Quando caiu, despencou. Então, tipo assim, não adianta o Bahia estar o primeiro turno inteiro dentro do G4 se na hora mais importante que a reta final sair. Então, o Bahia vai ter que manter uma regularidade para cima. Porque a regularidade do Bahia está entre agora perder e empatar. O Bahia tem dificuldade de fazer gol, precisa resolver. O Renato falou, ah, o Bahia está, ajetou a cozinha, mas não está conseguindo fazer gol e tal. Mas, cara, os erros pontuais que o Bahia tem cometido tem custado isso aí. A gordura queimando, a gordura queimando, a gordura queimando. E vai fazer falta se o Bahia não se reencontrar logo. O Enderson precisa fazer o Bahia voltar a ganhar. E informações vindas de São Paulo é que o Davó pode ser negociado ainda nessa janela. E aí, se o Bahia perde o Davó, acho que perde uma grande peça para a Série B. Agora vamos ouvir o técnico do Bahia, Enderson Moreira, porque ele falou após a derrota para o Cruzeiro sobre a situação do time. O Cruzeiro mantém o padrão dele, não teve nada de diferente. Embora tenha mudado as peças, como eu falo assim, eu não vi o Cruzeiro sendo superior à nossa equipe durante todo o jogo. Foi um jogo muito truncado. Acho até que, tecnicamente, as duas equipes erraram muito. O jogo foi assim quase que durante toda a partida. A partir do gol deles ali, eles recuaram. A gente teve que se jogar mais à frente, criando boas situações. O Rafael fez, não só no segundo tempo, no final, mas no primeiro tempo mesmo, ele foi decisivo. Pelo menos duas situações de finalização do Raí, um cabeceio e uma bola no chão. Então, eu não vejo que nada assim tenha surpreendido. A gente estava preparado para esse estilo do jogo do Cruzeiro. As peças foram diferentes, mas a forma de jogar é o que ele tem feito. E acho que a gente conseguiu filtrar muito desse jogo deles, de imposição, de velocidade. De profundidade. Infelizmente, num tiro de meta, a gente acabou vacilando e eles conseguiram o gol deles. Pois é, falou um pouquinho aí sobre a derrota, sobre esse esquema. Eu queria já aproveitar com você, Marinho. A gente já comentou sobre isso dois jogos que vêm agora. Dois jogos em casa contra equipes de zona de rebaixamento. Partidas em que o Bahia tem que fazer os seis pontos. Mas queria saber por onde passa essa melhoria do Bahia para fazer esses seis pontos. É a mudança do esquema? É treino de finalização para esses jogadores voltarem a marcar? O que o Anderson precisa mexer no time para acabar essa sequência ruim da Arena Fortunato? William, o negócio é o seguinte. O Bahia não pode reclamar mais de falta de tempo para treinamento. O Bahia não pode reclamar que a janela está fechada e não pode contratar. O Bahia não pode reclamar de mais nada. Precisa acordar porque essa é a oportunidade do Bahia fazer o mínimo nesse ano de 2022. É o mínimo que você pode fazer, Bahia. Porque o Campeonato Baiano, vocês sabem o que aconteceu, né? A Copa do Nordeste, vocês sabem o que vocês fizeram, né? A Copa do Brasil passou do Azuris em dois empates. Tomou dois cacetes do Atlético do Paraná. Só tem a Série B. Quatro vagas. Já foi embora o Vasco na frente, já foi embora o Grêmio que estava lá atrás na frente. Vamos deixar quem para salvar aí agora? São quatro vagas. Eu sempre digo uma coisa. A Série B é diferente da Série A. A Série A, você pode dar uma Série A com tranquilidade, entre aspas, porque tem 16 vaguinhas para você botar a mão ali no ônibus e segurar. Entendeu, Reinaldo? Entendeu? Rafa, aqui, 16. A Série B não, só tem quatro. Bote sua mão e segure sua zorra, Bahia. Que o torcedor não quer saber não. O torcedor quer ver o Bahia para o ano na Série A. Aliás, que vocês derrubaram. Que vocês derrubaram. Porque o Bahia tinha time para ficar na Série A com certa tranquilidade. Mas não reforça duas, três peças. É um negócio do escorpião, como disse o Val ali, no bolso, que não bota a mão para tirar. Deve gastar em um bocado de negócio. Porque pelas contas que estão apresentando, está devendo muito. Mas a qualidade, não. Aqui é o seguinte, contrata o jogador como o Rildo, por exemplo. Como o Rildo, como o Tassiano. Jogador tem que vir aqui para ser ruim. Porque se ele for bom, ele vai embora. É um negócio absurdo aqui. O cara chega aqui, eu vou para o Bahia, mas eu não posso jogar. Porque se eu jogar bem no Bahia, eu vou ter que ir embora. Ele tem que jogar bem só depois da janela do meio do ano. Ou então dizer assim, eu vou arrebentar logo no Bahia, porque eu vou me embora. Que tipo de contrato vocês fazem aí com o Pires na mão, que não tem uma segurança? Ah, nós ganhamos 10% da vitrine. O Bahia quer subir. O Bahia não quer ser vitrine. O torcedor do Bahia quer ver o Bahia subir. Vamos parar com esse negócio de vitrine, trazer jogador bom e perder o caminho. Foi embora o Rildo. Ela trouxe o Copete. Tomara que o Copete dê certo aí, porque o do Fortaleza eu não acredito. O do Fortaleza eu não acredito. O Igor o quê? Torres. Pronto. Essa torre aí, tomara que dê certo.